A Poeira A Poeira A Alma do Capoeira Que lá no céu vai chegar Jogando no jogo da vida Capoeira não perdeu Mas neste jogo da morte Capoeira não venceu Levou pirimba ao sagrado Da terra como troféu Pra dar um toque de chegada Na hora de entrar no céu Capoeira está de luz Mirimba ao entristecer A tabaque ficou mudo O Capoeira morrer O Capoeira morrer Caro o Capoeira morrer Cova o entropy do cator E depois ainda não terá O Capoeira morrer O Capoeira morrer O Capoeira morrer O Capoeira morrer